MÚSICA 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 Gol do Pouca Redonda! Sai no marra! Virada de jogo aqui pro Salmo, tem liberdade com camisa 13. Cruzamento rasteiro! Gol! Saiu o Cavalieri, saiu o Cavalieri, o Salmo! Gol do Pouca Redonda! Saulo! Saulo vai puxar o contra-ataque, meia lua no Ourinho, rápido Saulo! Ele carrega, Ourinho tenta acompanhar, da grande área eu vejo o João Carlos! Sarubu no Barra! Saiu em cima o Bangu! E agora vai tentar, que a esporte volta redonda, com espaço! Arranca o Saulo Mineiro, contra a marcação do Caú! Legou vantagem! Dois jogadores vão chegando na área, ele rolou pro Pedrinho! O jogador, que é o Bernardo, poderia entrar muito mais no jogo se ele aproximasse do esporte! Vem de novo, volta redonda! Saulo Mineiro, ele arrisca! Saulo Mineiro, entra na sequência o Michel, recupera o Saulo Mineiro! No espaço o Saulo Mineiro! Pedrinho e João Carlos na área! Ele tem pela frente o Rodrigo Yuri, conseguiu passar o cruzamento, veio por baixo! Muito forte, vai cair aqui do outro lado! Leva vantagem! O Volta Redonda mais bom! Muito bom! O Volta Redonda! Valeu, Bruno! Olha aí essa chegada do Voltaço! Defendeu! Está criando a chance, já tivemos bola na traga! Olha o Saulo! Saulo! João Carlos vem por dentro, vem novamente o Volta Redonda! Marcelo chega! João Carlos arrumou mais a traga! Luiz Paulo, corte parcial, complementa o Saulo! Rebote é do Botafogo! Lucas Barros! Saulo só na bola! E aí vai tentar o contra-ataque? Esse é Saulo Mineiro, vai puxar o contra-ataque! Tem por ali pedindo bola o Bruno Barra, botou pra correr, meu! Botou pra correr o Saulo Mineiro! Romarinho, botou na área! Fez o corte de cabeça, Saulo Mineiro! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Abertura 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 Draft Legenda Adriana Zanotto